Eu vou terminar de falar, ele pensou, ele até verbalizou, por que que você tá usando esse último momento? Porque o último momento é meu, veio do sorteio, não foi eu que escolhi o último momento. E aqui ficou o recado, os últimos serão os primeiros, eu reprovo completamente o que o marqueteiro, que ganha milhões! Fez contra o professor da minha equipe, tá provado dentro do meu Instagram agora. Não era proibido a equipe gravar lá dentro, só que ele perdeu a inteligência emocional, assim como você, bananinha, Ricardo Nunes, já perdeu essa eleição, você pode chamar o Batman, você pode chamar o Bolsonaro, você pode chamar o Milton Leite, você pode chamar o Kassab, você pode chamar o PCC, ninguém faz você ganhar nessa cidade. E eu vim aqui justamente porque você é um banana, um covarde, que toca nas merendas das crianças. E aqui é a minha indignação, eu sou o único aqui que não tem sonho de ser prefeito. Isso aqui pra mim é uma missão de verdade, eu tô entregando a minha vida. Parei todas as minhas coisas pra fazer isso, vou dedicar na política por conta desses canais. Então chegue. Pablo, precisamos ser... Pablo, precisamos ser... Pablo, precisamos ser... Pablo, precisamos ser... Acabou o tempo. Não, não, acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo, gente. Acabou o tempo. Acabou o tempo, mas ele vem. Deixa eu passar. Quem tem que ser detido é o Duda Lima que agrediu ele. O Datera, você fez essa pergunta pra ele? Quem agrediu fisicamente, foi detido? Cadê ele? Foi o enfermeiro da minha equipe. Aqui, ó. Péssima organização desse debate. Não tem um enfermeiro. Quem tratou o Duda Lima foi o enfermeiro da minha equipe. O enfermeiro da minha equipe que tratou ele. Só pra vocês saberem. Então, é o seguinte. Péssimo debate. Foi horrível a falta de equidade. Deixou o candidato falar horrores pra depois da advertência. E o meu, eu tomei três advertências numa fala. De novo. Vocês viraram aqui porque vocês querem saber essa polêmica. Mas ali, ó. Pararam o meu direito de continuar falando. Se não fossem vocês querendo isso aqui... Vamos lá, Pablo. Se não fossem vocês querendo a informação... Esse é o detalhe. Eu tô de saco cheio. Nós não... O povo vai se revoltar no dia 6 e vai dar uma resposta pra todo o consórcio comunista do Brasil. Mais de 90% da mídia. Alguns bilionários que estão financiando esses canalhas. Essas organizações desses debates. Que a cada dia faz uma nova regra. E eu tô expondo cada um em seus respectivos caráteres. Tá aqui um cidadão, hein? Pultecido. E nós vamos ver se essa eleição, hein? Pra que o povo possa respirar e prosperar aqui na cidade de São Paulo. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, Pablo. Mas detido por quê? Esse outro deu uma cadeirada em mim ao vivo? Mas vai ser detido por quê? Só pra entender o que aconteceu. Não, ele agrediu. Então não põe a mão em mim. Não, você. Então não põe a mão em mim. Calma aí, eu tô de boa aqui. Tá aproximando do povo. Esse é, eu tô de boa. É seu. Segurança. 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 Ah, olha aqui. Olha aí, cara. Tá muito pior. Deixa eu fazer isso. Olha aqui. Ah. Foi pra cima. Me deu o maldito. Ah, todo mundo gravando. Todo mundo gravando. Todo mundo gravando. Olha aí. Você pode tacar cadeirada, você sai arrotando do lado da polícia militar e está tudo bem. Você mete a mão nas pessoas, igual o Duda Lima, que é o marqueteiro. Marqueteiro, você precisava de ter inteligência emocional, marqueteiro. Esse é o grande problema nosso. A gente está parecendo um povo doente emocionalmente falando. Não faz sentido o negócio desse. Vamos, vamos, vamos. Cadê o enfermeiro aqui, entendeu? Vamos lá, padrão, que nós temos mais gente. Não é, mano. Senão a gente não consegue. Vamos, padrão. Esse aqui foi o péssimo, o pior debate de todos. Lamentavelmente. 120 mil pessoas aqui, pago. Gente, é o seguinte. Ou vocês vão ajudar nisso aí, ou esses caras vão arrebentar comigo. Nós vamos pra cima de qualquer jeito. Vira aqui pra mim. Não, aqui por aqui, por aqui. Valeu, boa noite. Então assim, esse consórcio comunista do Brasil já teria parado qualquer pessoa. Eles não vão nos parar. Belezaão? Vai lá. Cadê o celular? É o vídeo, hein? É o vídeo, hein? Tem que ser que ele pode também. Sucesso. Aguardem, boa noite. Então, não faz o mínimo sentido o que tá acontecendo aqui. Infelizmente, cara, não dá pra ser comportado com esses comunistas. Bolsonaro, você podia tomar um jeito em não virar as costas pro povo. Você não poderia fazer isso com a gente. Dois. A gente defendeu você e você até de conversa com o Daté nessa semana. Não faz sentido você fazer um negócio desse. Eu vou vencer todos que estão contra o povo. Eu não tô aliado com o Kassab. Você tá aliado com o Kassab e o Ricardo Nunes. Eu não tô aliado com nenhum desses canalhas comunistas. Você tá aliado com o Milton Leite. Você tá aliado com pessoas perigosas nessa cidade. Você tá aliado com gente que destruiu essa cidade nos últimos dez anos. Você tá aliado com o Dória, que é desse governo, com o Rodrigo Garcia, com caras que apoiam o Lula. Não faz sentido você se curvar pra esses caras. Governador Tarciso, como que você é um cara correto? Tá se curvando pra um cara que tá na máfia das creches, tá ligado com todo vínculo com o PCC nessa cidade. Falar em propaganda é fácil. Quero ver me peitar pessoalmente vocês. Isso é uma indignação absurda que eu tô. Você não sabe a potência, o fogo que eu carrego aqui no meu peito. A Tabata tá ali só pra fazer deputado na próxima eleição. Acorda! A Marina tá ali com sonho, a mulher guerreira. Mas não tem popularidade. Não vai. O Boulos tá ali, tava tudo armado pro Boulos. Tudo armado, com o governo federal, todo mundo assinado. Quando eu percebi, eu não ia mexer com isso aqui. Meu sonho não é ser prefeito de São Paulo. Coloca a luz ao contrário aqui, amigo. Tá pegando o meu olho, por favor. Meu sonho não é ser prefeito. Isso aqui tá sendo pesado. Mas só tem um cara que aguenta isso. Eu te falo. Eu desconheço outra pessoa que consegue remar contra o sistema inteiro. Eu tô te falando. Tá pesado porque falta a sua ajuda. Se não for o povo contra esses canalhas, nós vamos perder a esperança nesse país. Se o povo virar as costas pra mim, significa que nós não temos chances mais. Vai ter que ter uma revolta. Nós não precisamos tocar em armas. Nós não precisamos de fazer baixaria. Eu não toquei em ninguém. São mentes fracas. Até o marqueteiro, que tá ganhando milhões. Ele poderia muito bem. O mesmo marqueteiro do Bolsonaro, pra você saber. Conheço o Duda Lima, da campanha do Bolsonaro. Foi derrotado na campanha do Bolsonaro. E vai ser derrotado. Sabe por quê? Ele agrediu e foi pra cima do integrante da minha equipe por um motivo. Ele foi pra cima porque ele não suportou o que eu falei. Porque o marqueteiro desenha, faz o cara falar um monte de asneira, mas não controla as reações emocionais. Nem do candidato e nem dele mesmo. A partir de amanhã eu vou aumentar a minha escolta. Vou aumentar a pressão. Eu só preciso que você me ajuda. Hoje o TRE decidiu por 4 a 3 manter as minhas redes sociais suspensas. E nós estamos só com isso aqui. É Deus e o povo. Se vocês abrirem mão disso, não tem o que fazer. A imprensa nacional vai me destruir, vai me culpar. Quando eu apanho, eu tô errado. Quando alguém vai lá e resolve, eu vou apanhar do mesmo jeito. Ou seja, chega desses canalhas, não adianta. Eu não vou regar. Pode mandar a pressão, chamar quem vocês quiserem. Pode chamar a Marvel pra cima de mim. Eu sinto no meu coração que é tempo do governo do povo. Me perdoem, por favor. Não fui a pessoa que provocou isso. Só que não tem equidade. Sabe o que é equidade? Sabe o que é isonomia? Isonomia é tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais na sua desigualdade. Não teve isonomia, não teve equidade, não teve equiparação. Foi sem lógico o debate. E aí tá o detalhe. Se você é uma pessoa que assume isso, se você não gosta de mim e vira as costas pra mim, você não precisa gostar de mim. Você tem que entender que eu sou o único que pode levar essa cidade pra outro lugar, cara. Devolver esperança pra esse povo. Cara, se daqui 13 dias vocês virarem as costas pra mim, é um livramento pra mim e pra minha família. Mas se você falar, Marcelo, eu tô com você. Grava um vídeo nessa televisão sua aí, que é essa rede social. Eu tô com você. E eu vou até o final. Se vocês virarem as costas pra mim, tá tudo certo. Eu vou seguir minha vida. E eles vão me perseguir até me destruir, que eu vou ter que desfazer de todas as empresas desse país e ir embora pra outro país. Cara, não faz isso. Todo mundo do meu nível só pega e vai embora. Eu não quero ir embora. Eu amo esse país, cara. Eu amo esse país de verdade. Eu tô aguentando pancada de Malafaia, de Bolsonaro, de Lula, de um cacete a quatro. Eu não vou afinar. Todas as pessoas da quebrada que eu olhei no olho e falei assim, ó, eu vou resolver de qualquer jeito esse é o problema. Se eu for prefeito ou não, quem eu prometi, eu vou cumprir. Se querendo que eu tô te falando. E eu quero te falar, o que tá entalado aqui, ó, é o grito de um brasileiro. Esses comunistas vão destruir essa nação, se vocês não entrarem. A maioria desses jornalistas, eles são malvados, nem é de maldade. Eles foram programados pra serem idiotas, jornalistas. E eu não vou afinar pra nenhum. Não adianta bilionário ficar financiando o Tabata. Tabata é uma escrota. Uma pessoa que fica com ladainha ali o tempo inteiro, xingando e fazendo regaço. Perdeu o direito dos vídeos que ela postou lá, porque é tudo mentira. Esses caras me desorçam nas redes sociais, me destrói de todas as formas. Eu não ganho um direito de resposta. Não ganho nenhuma ação contra esses caras. Eu não sei explicar o que que acontece. Eu não sei o que que eu fui fazer no direito. Eu não sei pra que que eu perdi meu tempo estudando cinco anos de direito, cara. As coisas que são certas tão tudo errado, cara. Os caras vão prender o Bolsonaro por nada e soltam o Lula por tudo. Que merda de país é esse que tá virando? Que ditadura é essa, cara? Eu tô parecendo doido agora porque você não entende o que que é o marxismo cultural. Você não sabe o que que a lavar cerebral que os nossos filhos estão passando nas escolas públicas. Eu vim de escola pública. Esses imbecis destrói a nossa prosperidade como povo. Eles fazem de tudo e eles acham que estão fazendo bem, cara. Eu tô rasgando meu coração pra você. Não deixe ir pro segundo turno que todas as máquinas vão aliar contra uma única pessoa. Arregaça, vai atrás. Se quiser, eu gravo um vídeo pra cada pessoa que você conhece, se for o caso. não vire as costas pra um cidadão de bem. Já errei, já errei, já pedi perdão. Eu sou uma pessoa que quer ajudar e eu não vou deixar o consórcio comunista do Brasil avançar. Tô muito feliz que o Lula tá no fim de carreira dele. Nós não vamos deixar ninguém de PSOL, nem de PT, assumir São Paulo e nunca mais assumir o Brasil. Por favor, aposta num jovem na política. Eu não tô nisso aqui porque eu quero, não. Isso aqui é uma missão, cara. Por favor, coloca seu coração, faz sua reza, sua prece, sua oração. Se você não gosta de mim, não tem problema, mas fala, mas por que que esse cara tá tão doido e querendo essa confusão com esse povo? Eu não tenho um real de dinheiro público, poxa. Não tenho um menu de televisão. Não tenho um menu de rádio. É justo disputar a eleição com esses vagabundos? Esses caras estão gastando 100 milhões do nosso dinheiro. Isso é comum pra você? Esses caras não limpam esse Tietê desde 1990. Isso é comum pra você? Gastaram 1 bilhão esse ano e aumentou 23% a quantidade de pessoas em situação de rua. Onde eu passo? Essa cidade tá suja. Esses cabides de emprego desses canalhas. Não prometi vaga pra ninguém em lugar nenhum. Nossos filhos estão nas escolas sendo erotizados. Estão ensinando ideologia neutra, estão fazendo eles cantarem o hino nacional todo distorcido. Você não fica indignado com isso. Tem uma alma aí dentro. Aqui é uma alma gritando pra outra. Para o que você tá fazendo, mano. Isso não é brincadeira, cara. Eu não tenho um contrato com nada público. Eu não dependo de nada público. Só que uma... uma fúria. Uma fúria. Nada eternidade. Tá dentro do meu peito pra servir vocês. Não faz sentido a gente deixar esses canalhas. O Datena só quer um contrato. Eu juro pra vocês. Ele sempre fez isso. Ele é um papagaio de televisão que nunca saiu de frente no script. É arrogante. É abusador sexual. Você pode pedir quantos direitos de resposta você quiser. A jornalista se ferrou porque ela foi lá e caiu na lábio do advogado e perdeu a ação e ainda saiu de mentirosa e ela não tem o que fazer. Ricardo Nunes tem boletim de ocorrência que a esposa dele registrou por violência doméstica. Aqui ninguém é flor que se cheira, mas se tem alguém que corrigiu seus caminhos, que aprendeu, que teve a metanoia, que prosperou, esse alguém sou eu. Eu não vou afinar pra esses caras. Se vocês não estiverem comigo e virar as costas pra mim, eu tô te falando. Eu desconheço outra pessoa nessa nação que aguenta a pressão desses jornalistas. Esses caras estão investigando os pais de cada aluno, de cada escola minha. Esses caras estão olhando qual sistema que eles têm no CARF, no COAF, cada transação de cada empresa minha. Esses caras estão investigando tudo que você nunca imaginou. E eu vou aguentar a fim. Se vocês virarem as costas pra mim, vocês podem desistir disso aqui. Nunca um candidato ganhou sem dinheiro público aqui na cidade de São Paulo. Isso nunca aconteceu. E vai acontecer agora. Eu tô te dando meu coração. Vai ser o governo dos justos. Nós vamos cuidar das nossas crianças, nós vamos cuidar das mulheres, nós vamos cuidar dos idosos, nós vamos cuidar dos mais pobres. Esse é o governo. Theo, eu fiz um compromisso com você. Esse relógio tá aqui, marcando esse novo tempo. Eu não vou arregar. Não vou. Eu preciso que você se posicione. Sabe por quê? Eu tava numa boa, mas eu odeio injustiça. Eles querem me calar em tudo. Rede social. Eu não quis bandido de vice porque eu poderia ter cinco partidos comigo e eu falei, não curvo pra bandido. Não vou. Sabe o que aconteceu? Então vai sozinho pra você ver onde você vai. Eu não tô sozinho. Nós somos nós nós e Deus e não temos mais nada. Eu tenho muita grana pra pôr nessa campanha, mas eu fiz uma promessa lá em casa e eles só derrubam ricos em eleição por abuso de poder econômico. Não coloquei um real meu, nem um real de empresa e você precisava ajudar. Não tem dinheiro pra vencer a eleição. Você tem que saber disso. Não tem. Marcel vai pedir. Não tô pedindo. Eu vou remar sozinho se você não ajudar. O problema é seu. Mas eu tô te falando. Se você não entender meu recado, nós vamos perder a grande chance de encerrar esse ciclo da Segunda Guerra Mundial pra cá que esses comunistas invadiram a América Latina. Eu estive lá no Bukele em El Salvador. Sentei com o ministro da Justiça. Lá tá mais de 700 dias agora sem homicídio. Lá resolveu. Aqui tem como resolver. Esses burocratas, esses canalhas, eles não vão resolver. Não é ficar contando piadinha que a minha ideia é melhor. Não é ficar fazendo loucura, não. É o seguinte. O grande segredo é que tem como mudar. Nós somos um povo rico e eu tenho uma mensagem no meu coração que eu quero transferir pro seu. Nós seremos a nação mais próspera da Terra até 2050. Se vocês não ouvirem, ninguém te deu essa mensagem. Essa mensagem tá no meu coração transmitindo pro seu. Você não precisa gostar de mim. Eu não arrego pra pergunta nenhuma. Você não vai me ver partindo pra agressão contra ninguém. O que aconteceu é agora que foi algo reprovável. Não interessa por mais que seja em legítima defesa. Eu reprovo completamente o que aconteceu. O Duda Lima que é marqueteiro do Bolsonaro na última eleição que eu conheci ele lá. Eu tava na campanha. Ele tá na campanha do Ricardo Nunes. Ele ficou comemorando que eu fui expulso e ele agrediu fisicamente o Medina. E o Medina foi pra cima dele em legítima defesa. E vocês vão ver. Como não é o Datena tá lá. Ele tá lá agora tendo que responder ali pro policial a legítima defesa. Mas o Datena ele fez uma agressão e saiu escoltado pela polícia dando tudo certo. Esse é o problema. Esse é o problema do Brasil. Então é o seguinte. Fica aqui meu registro de indignação. Se você não entrar nessa comigo eu vou ser mais uma voz silenciada. Eu vou ser mais um cara que vai ficar pelo caminho. E esse sistema de 500 anos vai fazer você continuar sendo idiotizado vitimizado. Você vai continuar dependendo desses caras pra sempre. Eu quero te fazer prosperar pra você ganhar independência. Nós não queremos tutores do povo. Nós queremos emancipação do povo. Escreve aí. Grava um vídeo. A revolta do povo. Se não tiver uma revolta você tem que ver o escarcel que esses caras aprontaram lá. E eu vou te falar. Meu coração falou. Não segue isso aí que ele tá falando porque ele não foi justo. E eu odeio tripludio gente injusta. Não faz sentido. Eu ataco a injustiça de forma frontal. Então eu quero deixar meu meu esclarecimento pra você. A minha paixão em relação a esse povo a essa cidade a esse Brasil. Não brinca com a seleção aqui de São Paulo. Quem puder ser voluntário venha. Olhe nos stories. Quem puder ajudar financeiramente. Tá, está aí? Deixa eu escrever aqui, ó. Ele tá escrevendo aqui. Ajuda aí, ó. 5,6 Só falta o dinheiro pra terminar chegar nessa eleição aí porque o povo ninguém quer ajudar, mano. Eu vou repetir vou deixar fixado aqui, ó. não pode doar de pessoa jurídica só de pessoa física. Tá aqui, ó. 5,6 3,3,6 4,2,2 mil contra 9,7 Dou o que você puder pra gente terminar essa campanha e ganhar no primeiro turno. Fala duas coisas. Dia 6 é a revolta do povo. Dispara no WhatsApp faz grupo no WhatsApp pega o WhatsApp de amigos de família amigos seus grupo de família grupo do trabalho grupo de pescaria grupo dos cambau e coloca cria esses grupos de gente que apoia aí o 28 mesmo que seja de outra cidade começa a criar um reverb absurdo em relação a isso. De novo eu não sou a favor de agressão tá aqui, ó. Eu fui agredido e hoje eu vejo que tá todo mundo contra a gente. Eles não vão me silenciar. Agora você tem um poder se você não fizer nada se você não ajudar se você não for voluntário se você não usar essa rede social se você não usar esse WhatsApp se você não fizer isso você acha que eles querem controlar as redes sociais por quê? Porque acabou o teatro aqui todo mundo vê eles tão colocando lá a pessoa da minha equipe como um agressor só que eu tenho um vídeo tá postado aqui eu quero que você assista aí no Instagram tamo juntos até depois do fim vou encerrar essa live com 140 mil pessoas que Deus te abençoe aqui não tem marcha ré aqui não vai desistir nós vamos ganhar essa no primeiro turno faz o EME aí grava um vídeo de indignação você que pode doar doi você que pode ser voluntário entre chegou a nossa hora agora de tomar o Brasil de volta o povo ninguém mais é o povo tamo junto encerrando a transmissão aqui pra cima aqui ó anota aí 566-336-422-1000-97 falta 13 dias Marcel você vai investir esse dinheiro aonde? tráfego pago liderança na rua e material tá acabando o material toda hora não tem o dinheiro vai chegando o dinheiro devagar e mandando rodar não dá pra vencer eleição desse jeito você tem que ajudar cara ajuda beijo no coração e tamo junto faz seu stories faz o que tem que fazer deixa o seu coração aí vai lá e aí Obrigado.